Prefeitura de Quari apresenta No domingo, dia 29, no Centro Cultural, a partir das 21 horas, você não pode perder Festa do Trabalhador Quariense Pra agitar a galera, banda C3 Rock Pop E muito sertanejo elétrico, com a dupla Kelly Klinger E a banda de forro que quando toca o povo dança, forró festança Pra se apaixonar, o grupo de pagode Cuca Fresca Serei teu amigo, tua ilusão Até quando eu respirar, eu vou te amar E a Rádio Pirata cantando ao vivo, Alvorada Vorais Atração Nacional, banda RPM ao vivo E tem mais, na segunda-feira, dia 30 A festa continua com a banda assanhados, tocando as melhores do forró E o Boi Lumbá Caprichoso vem para fazer Quari tremer Com o Boi Oficial, Pajé, Borda Estandarte e a Cunhão Poranga E para vermelhar a festa, o Boi do Pobão garantindo um show Tuca Fresca, banda forró festança e atração nacional, Leonardo Sullivan Você é o nosso convidado especial Parabéns Trabalhador Guariense Parabéns Trabalhador Guariense Igual a uma rosa quando um forte brilha Parabéns Trabalhador Guariense Obrigado.